Esse ano é de muitas comemorações. Entre elas, a gente está comemorando os 15 anos do Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada, que é um fruto de um trabalho incrível do jornalista que, enfim, trabalhou muito também aqui no GNT, foi nosso roteirista durante muitos anos, saudoso, Vitor Ângelo, e do pesquisador Fred Lieb. Eles criaram a Aurélia, que é uma enciclopédia de expressões gays e principalmente das travestis. Porque, enfim, a gente que é LGBT, a gente tem o nosso próprio dialeto, né? Então, é o seguinte, vamos logo chamar a Raquel, porque eu tenho certeza que ela tem conhecimento de causa nesse assunto, e esse assunto é muito divertido. Você formada em história e travesti é a melhor pessoa para poder explicar para a gente alguns significados do Pajubá, né? De onde vem o Pajubá? Essa língua que as bichas, que as travestis cantam e soltam pela rua e que é algo que é muito nosso, né? Isso é muito interessante. Então, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É porque o Pajubá, ele é uma linguagem de resistência. É um vocabulário de resistência. E o mais legal é porque... O mais legal e interessante, né, nesse caso todo, é porque as populações que mais tiveram que resistir no país foram as populações que vieram de África e as populações indígenas. E o Pajubá, ele tem origem nesses dois vocabulários. E, bom, o Pajubá, ele é um... As pessoas trans e as pessoas gays, ao longo da história do Brasil, para que a gente não sumisse, a gente teve que criar vários códigos de proteção. E o Pajubá é um tipo de código de proteção. E aí eu quero até citar aqui um caso de proteção em que as pessoas trans tiveram que se proteger muito. Em 1987, a ditadura militar já estava chegando no fim no Brasil. E houve, em São Paulo, a polícia do estado de São Paulo, em 1987, decidiu que iria eliminar, diga-se, assassinar pessoas trans e pessoas gays com o argumento de que essas pessoas estavam espalhando o vírus HIV no estado de São Paulo. Que absurdo. Isso deu o nome de Operação Tarântula. E, realmente, isso está extremamente documentado. Isso não é algo que a gente está contando a esmo. É algo que foi... Existem pesquisas. E, cada vez mais, as pesquisas estão se alargando. Porque existem mais pesquisadoras trans e mais pesquisadores gays e etc. E você percebe que o Pajubá, ali, o quanto ele foi importante? Porque a polícia militar, com o discurso de que iria acabar com o HIV em São Paulo, decidiu matar pessoas trans. Genocídio. É um genocídio, e um genocídio de Estado. Um genocídio pensado, com estratégia de Estado. E o Pajubá, nesse momento... Foi a língua que se inventou para que se pudesse se comunicar. Exatamente. E se defender disso. O Pajubá, ele aparece, não só nesse momento, mas em outros momentos da história como esse. Então, é óbvio que, hoje, a gente consegue olhar o Pajubá de uma forma mais bem-humorada, e isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer o quanto de história triste tem por trás desse vocabulário que se inventou, que é o Pajubá. Massa. Muito importante você trazer essas informações para a gente, Raquel. Porque parece que é apenas um fervo da noite, uma linguagem que as pessoas usam na boate, mas, na verdade, nada no movimento LGBT é sem fundamento. É sempre uma maneira de se proteger contra o preconceito. Agora, vocês que estão aí no estúdio, em casa, enfim, eu quero ver se vocês conseguem entender essa frase. Amapô, não faça louca e pague meu aqué. Deixe de equê, senão eu puxo o pico-mã. Vocês sabem o que isso caiu no Enem? Uns dois ou três anos atrás, em 2018, os conservadores piraram. Piraram. Como? Vai ter que estudar a gente no vestibular? Sim. Eu amo. Eu amo quando a educação vem, meu anjo, já. Bota a diversidade junto. Mas é isso, porque é uma protolíngua brasileira, o Pajubá. Isso é muito interessante. Agora, eu quero saber de vocês que estão aqui, se vocês entenderam o que eu falei. Se vocês entendem os significados dessas palavras. Só o finalzinho ali que eu não entendi. Não vomitei, o finalzinho eu não entendi. Vamos por etapas. Primeira palavra, pico-mão. O que é que é pico-mão, gente? Cabelo, não é? Gente, vocês não sabem, gente. Cabelo, cabelo. Eu sei aque, mapou essas coisas, eu sei. Mas pico-mão, amigo. Não vomitei. Assim, eu tô uma bicha que precisa atualizar meu vocabulário, amigo. Vai ser hoje, Gil. Ai, calma. Essa a gente já fez. Essa é cabelo, todo mundo acertou. Vamos na próxima, que a gente vai ter alternativas. A, B e C. Vamos lá. Aque é um penteado. Letra A, letra B. É dinheiro. Letra C é trabalho. Dinheiro. De aque é todo mundo. Eu amo pink aque. Esse é o melhor. Chove no pink aque delas. Oco. A, vexame. B, homem. C, dança regional. Vexame. 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 Antes, Oco era referido só a homem hétero. Agora está liberado para todos os homens. Então, pode chamar o bof de Oco. Oco é homem? É o Oco. Bicha, a gente não tá sabendo. Moleque. É, tamo ruim. Tem que fazer o download aqui. Fazer o upgrade. Vocês têm que baixar o Aurélia. É, atualizar nosso kit gay. Tá desatualizado. Vamos ser expulsas do vale. Eu também. Vou confiscando as carteirinhas. Pode devolver. Gente, essa é difícil. A, G1. A, alegria. B, comida. C, maquiagem. Pra mim parece comida, mas não... É, acho que é comida. É comida. Acertou. É comida. Mas sabe o quê? Porque lembra de jejum. É, de jejum. Isso aqui tá mais difícil que prova do líder. Tá, menina. Não tá, menina. E era pra eu ter... Ah, a gente tem um conhecimento maior. É isso. Ah, assim, né? Migas. É isso. GNT também vem pra ensinar as gatas. É o vivo mesmo. É que... A, mentira. B, verdade. C, babado. É mentira ou babado. Mentira ou babado. Mentira ou babado. Babado. Desde ser babado, mas que é mentira. É mentira. Deixa de eq. Deixa de eq. Deixa de eq. Isso daí é eq. Mentira, mentira. É mentira. Mentira. Deixa de ir aqui que a senhora não pegou ele ontem. Ai, querida. Aí começa. Aí começa. Ninguém mais depois... Ai, quero agarrar esse homem. Ai, que eu sou assim. Não posso ver. Ai, meu pai. Atua aqui. Já criou uma amizade. Já dá vontade de agarrar. Não pode, não pode. A, essa é muito boa também, gente. Alibã. Essa é babado. A, polícia. B, namorado. C, amigo. Pela história que a Raquel falou, eu vou chutar polícia, porque talvez tenha sido um termo... Acertou. Acertou, garota. Chutou certíssimo. Nota 10. Alibã, que também tem meio a ver com o Talibã, né? Eram os policiais, era exatamente... Ih, os Alibãs chegando. Vamos simbora. Xô, 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 xô. Os Alibãs eram babados. Azul é mais, vou falar policial. Eu acho muito bom falar Alibã. Ih, gente, vamos embora. Os Alibãs estão chegando. Estou fora. Não vai se apaixonar. Sete. Eu adoro o Alibã. Essa é gostosa. Odara. Palavra linda, gente. Bonita. Caetano. A, incrível. B, tropical. C, animado. Incrível. 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 Deixa eu cantar pro meu corpo ficar, Odara. Incrível. Incrível. Adara por demais, gente. Arrasaram. Mas, ó, estou precisando estudar mais um pouquinho, hein, gente? Gente. Ai, amigo, não arrasou, não. A gente, não, já acertou, tá? Quatro de sete. Cinco de sete. Na média, passamos na média. Na média, ali. Passou na média. Passamos na final, amigo, com aqueles cinco. Qual dessas vocês usam no dia a dia? Tem alguma que vocês usam? Aqué, aqué eu uso. Aqué eu uso bastante. Aqué eu uso. Picumã também. Eque eu amo. Eque. Eque é muito bom, porque pouca gente entende. Então, quando você quer falar mal de alguém mesmo, você precisa ser bicha cheia de eque. Porque aí, se ela ouvir, ela não entende. Eu uso uma coisa que eu não sei se está no horário de falar. Fala, bicha, fala ali. Ah, eu falo neca. Qualquer coisa grita, diretora. Agora já foi. Adoro que é alguém. Nega, vamos. Ai, gente, é. Chamou por que quis. Fecha da diversidade. Chamaram por que quiserem. Agora eles que lutam, hein? Ai, Brasil. Vamos que vamos, Brasil. Pague meu aqué, eu puxo o Picumã. Gil já criou seus próprios termos. Também a gente fala um certo gilismo, né? Que é uma cachorrada, um basculho aí, um tchaque-tchaque. A gente acha que essas palavras também têm que entrar no Aurélia, no dialeto LGBTQIA+. Gente. E aí